Vamos começar. Eu preciso tocar uma ponte monstra. É vibe, é vibe. Certo? Então vamos começar. Vou chamar os dois MC aqui. Quando eu chamar eu quero muito barulho. Tamo combinado, família? Tamo combinado? Vocês em casa também. Chegou, mano. Chamei o nome. Já faz a vibe aí em casa mesmo. Tá ligado? É verdade que nós também. Aí, cola pra cá. Ariel versus FNB! Vai de barulho. Família, pode vir. Hoje não tem tapete não, viu? Hoje pode vir mais, pode vir mais. É isso mesmo, é isso mesmo. Só ficar, ó. Só cuidado com a câmera aqui, ó. Não grita. Só não ficar aqui bem de fronte. É isso, minha família. Tamo junto, certo? É bate e volta. Quem vai começar? Quem vai começar? Sem cristal de parceiro. Sem cristal de compadre. Nós queremos o máximo de sangue. Muita hostilidade, certo? Todo mundo quer. Calma. Certo? Dois, 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 dois. Certo? Aê, tromba. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Não joga lá pro alto, quebrada. Na mão, humildade. Quem se sentia à vontade aí, ó. Família, só vai um pouquinho. Isso, tá bom aqui? Polução, tamo junto. Só no cuidado aqui, ó. Joga lá, joga lá, família. É a primeira vibe, hein? Aê, seu precarinho hoje, eu vou bater isso aqui. Eu vou bater isso aqui. Eu vou bater isso aqui. Ei. Oh, 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 oh. Bata esse cara na leste. Bata esse cara na leste. Bata esse cara na leste. Ei, 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 ei. De novo, bata essa mina na leste. Ei. Bata essa mina na leste. Ei. Bata essa mina na leste. Ei, 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 ei. Boa tarde, zona leste. Licença, vai chegar. Ei. Pode tentar. Se é dois, é bate-bota. Esse é a revolta. Que é fiel e já te mata. E não precisa de espota. É bugo contra bugo. Eu mostro que eu sou tralha. Agora tá fudida. Te trompou com o irmão metralha. Eu sei que o irmão metralha, mas pra mim cê tá fraquinho. Até porque parceiro rimando cê não esquece. Não trago para o irmão metralha. Se é troca de bugo cê trompou a assassina da ZS. Caiu na ZL e morreu. Cê mudou o CEP. É por isso que cê me entendeu. Eu sou o irmão metralha e represento meus filhos. O meu peso nem na mente. É no dedo com o gatilho. É no dedo com o gatilho. Mas você tá errado. Levanta no armamento. Mostra que tá equivocado. Até porque parceiro de novo equivocado. E hoje o irmão metralha. Sai daqui é metralhado. Tu vão sair metralhado tio. Esse é o caminho. Eu tô errado. Fala pra mim cê tá sozinho. Nós tá numa guerra. Cê vai levantar o paninho. Você não sobrevive na guerra. Gando carinho. Não sobrevive na terra. Gando carinho. Mas você tá ligado. Rima boa que eu trago. Não levanta armamento. Porque isso é batalha. E nós vamos resolver tudo na base do diálogo. Tá bom. É isso que cê quer falar. Se alguém te der um tiro. Cê para pra conversar. Tá hora. Toma no cru. Tá sendo metralhada. Vai ligar pro Samu. Não vou ligar pro Samu. Até porque cê deu uma goela. Você tá metralhado. Você que aqui ramela. Até porque repito. Que de novo cê deu uma goela. Chega um Samu pra você. Ele te dá ré e te atropela. Barulho dessa batalha. Aí família. Se mais delocas. Por ali que começou o barulho. Para quem gostou das imagens. É FLP. Diferentemente o barulho. Para quem gostou das imagens. É Ariel. FLP é uma zero. E tudo que vai. Volta. Vocês querem o quê? Querem o quê? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Ai, carica. Levanta a mão que tá gostosinho. E aí, o que que há? Ele te atacou. Você vai deixar? E aí, o que que há? Ele te atacou. Você vai deixar? E aí, aê, 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 aê. Ó, ó. Então demora que agora eu tô chegando aqui no meu cristal. Você sabe que eu vou te atacar e evoluir. Primeiramente é edição de Halloween. Então se prepara que é hoje. Sua máscara vai cair. A máscara é de mandrake. Se cair estelionata, ele é o ataque. Sem maldade, você quer me atropelar? Você tá achando o quê? Que a vida é GTA? A vida não é GTA, mas tudo bem. Você tá ligado que aqui eu vou além. Até porque a rima é o estamparo. Se a vida fosse GTA, você mostrando, eu já roubei seu carro. E deu de cara no muro. Se a vida é GTA, ninguém tá puro. Faz falta sem maldade. Rima você não faz. Se eu passo de nota, ainda deixa o tempo atrás. Realmente, em MSP, ninguém tá puro. Mas você tá ligado, sua vida tá puro um triz. Até porque de puro, eu acho que você entende. Até porque o que é puro, você enfia no nariz. Eu sou o foro. Sem maldade, uso o foro. Sozinha, me esforja. Virou polícia. Vê preto e forja. Vê preto e forja. Sinceramente, meu parceiro, eu tô na pista. A minha intenção é trocar rima contra rima. Eu não quero te forjar porque eu sou fóbulos racista. Mas tá me forjando. Qual o momento da sua vida você me viu cheirando? Se eu tivesse cheirando e tivesse maflorando, você só reclama quantas contas tiver pagando. E aí, muito barulho pro segundo rádio. Apenas de rasteiro da forma que aconteceu. Barulho pra um só. Não gostou. Palminha, certo? Minha família, quem começou foi. Aí, família. Barulho pra cima, Jairiel. Diferentemente, barulho pra cima, Jairiel. FNP. Dá um só com vontade, Jairiel. FNP. Aí, 2x0, FNP. Muito barulho aí pra Jairiel também, minha família. Bora, bora. Aí, ó, já pô. Ó, o FNP já moscou. É a edição Halloween, veio com uma fantasia no bolso, tio. Gostei.